Trazendo mais um videozinho aqui para o canal Hoje estou com uma ideiazinha bem simples Vou fazer um videozinho bem curto para vocês Vou fazer uma coisinha bem legal Que é o taco de beisebol do Negan Do The Walking Dead Certo? Uma ideiazinha nova que eu trouxe para vocês aqui Além do taco, com certeza vamos fazer um mini diorama Certo? Então, qual a ideia? Esse toquinho aqui, como vocês podem ver, é um pedacinho de pincel A borda dele ficou com uma tinta e endureceu E eu praticamente tinha perdido aquele pincel Mas daí eu guardei o pedacinho do cabo Pensando no futuro fazer alguma coisa Certo? E chegou o momento dele Certo? Vamos fazer o taco com isso aqui Vocês podem pegar uma madeira Qualquer coisa que vocês tenham em casa Certo? O bom de fazer desse cilindro aqui É que eu vou pegar ele e vou colocar ele direto no mandril da furadeira Certo? Ele vai apertar aqui E daqui eu vou fazendo com a lixa Com lixa, um formãozinho, uma lixinha bem grossa para ir desbastando Certo? E o diorama aqui, a ideia dele é fazer uma pontinha aqui mais altinha, curvada Certo? Onde vai ficar o taco aqui escoradinho Já fiz até o dentinho aqui Aí depois eu vou fazer com esses quadradinhos aqui Um monte de diolinho quebrado aqui, certo? Com essas coisinhas aqui que é uma espécie de uma esponjinha Vou colocar tudo no meio aqui Vou deixar tudo com Com aparência de pedra Mas como é The Walking Dead, né? Vou deixar ele bem sujo E na parte do taco aqui, né? Uma parte do taco ensanguentada E escorrendo um pouco de sangue aqui pelos tijolos Certo? Então Daqui a pouco eu estou trazendo aqui para vocês a parte do taco aqui E ver como é que ficou Porque eu ainda não fiz ele Quero fazer Vamos ver se vai dar muito trabalho Se não Mas igual o resultado eu vou trazer para vocês aqui Certo? Pronto, galera Com o taco feito aqui Certo? Deixa eu mostrar ele para vocês Eu fiz com aquele pedacinho de pincel que eu tinha Certo? Essa partezinha aqui do arame Eu fiz ele aparentando o arame farpado Muita gente conhece Dificilmente alguém não conheça É aquele fiapinho branco Que vem com um plástico e um aramezinho dentro Que geralmente amarra pão de forma Pão fatiado, sabe? Aquela coisa Isso aqui Esse negocinho aqui de pão fatiado Certo? Eu usei o aramezinho que tem dentro dele Para fazer esses filetinhos aqui Certo? Então Com O taco de beisebol pronto Vou passar um betume nele Certo? Passar um betume para deixar ele marronzinho E depois dar uma sujada de sangue Só quando o diorama estiver pronto Certo? Daqui a pouco eu estou trazendo o diorama aqui Aí vamos ver como é que ele ficou Voltando aqui galera Agora com a parte do diorama pronto Certo? Mostrar para vocês aqui Tá? Como eu já mostrei Coloquei um monte de quadradinhos Quadradinhos de EVA de 6 milímetros aqui Certo? Simulando os tijolinhos Essa parte aqui É tudo EVA de 6 milímetros também Só que aqui Como vocês podem ver Eu fiz uns rasguinhos Com uma caneta mesmo Certo? Fiz Enterrando a caneta mesmo Dentro do EVA Além de riscar Marcando mesmo Certo? Coloquei duas camadinhas aqui De uma basezinha circular Tudo de EVA Certo? Agora Eu vou Dar uma mãozinha de preto Depois uma mãozinha de cinza escuro Cinza claro E uma leve sujadinha de branco Certo? Como vocês já Viram nos outros dioramas É uma basezinha bem simples Mas pra deixar o taco De beisebol do Negan Aqui, certo? Aí eu vou trazer na próxima parte Eles prontinho Certo? Então já Vou deixar só com a partezinha final aqui Uma musiquinha de leve Aqui pra vocês Bem tranquilo Espero que vocês tenham gostado Desse videozinho Foi rápido Mas espero que vocês tenham gostado E a gente se vê nos próximos Valeu! E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.